A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que obriga o SUS a distribuir gratuitamente ácido fólico para as gestantes. Receitado geralmente nas primeiras semanas de gravidez, o ácido fólico é fundamental na prevenção da chamada espinha bífida, uma doença que causa má formação na medula do feto. Só na segunda consulta de pré-natal é que a Gabriela descobriu que a falta de ácido fólico estava ameaçando causar má formação na gestação do Gabi. Depois do choque inicial, veio a esperança. Gabriela se submeteu a uma cirurgia de alto risco para minimizar as sequelas no bebê. É uma cirurgia que é muito linda pelo fato de ela diminuir as consequências na vida do meu filho futuramente, mas ela envolve, ela traz muitos riscos porque te expõe totalmente, é abrir a barriga, tira o útero. Então ela tem um risco muito grande tanto para a mãe quanto para o neném, mas acho que a equipe é muito preparada para isso, eles são excelentes profissionais e eu acho que eu não tive, em nenhum momento eu tive dúvidas na hora que eu escolhi participar com eles dessa cirurgia para o Gabi ser o que ele é hoje, né, diminuir as consequências. O doutor em bioética José Galo explica a importância do ácido fólico durante a gestação para prevenir surpresas como a que a Gabriela teve. Essa vitamina é de grande importância na prevenção dessas doenças. É lamentável, nós estamos no pleno século XXI, uma vitamina que é tão barata e que poderia ter todas as pacientes gestantes, principalmente no período fértil, ter acesso a essa vitamina. Para o relator do projeto, deputado Pastor Eurico, a lei é necessária porque torna obrigatória a distribuição do ácido fólico na rede pública. É bem verdade que os hospitais, eles já fazem esse procedimento, porém não por força de lei. Então quando não há uma legislação que dá esse apoio, também não há obrigatoriedade. Então, como o relator, nós estamos votando a favor para que tenhamos essa lei funcionando no Brasil e as mulheres no seu período fértil e também já em gestação possam ter a disponibilidade do ácido fólico, que aí vai estar garantindo exatamente essa boa formação fetal. Graças à cirurgia pela qual a Gabriela passou, a história do Gabi teve um final feliz. Mas infelizmente, nem todas as gestantes que enfrentam esse problema têm a mesma sorte, seja pelo custo da cirurgia, seja pelo alto risco que ela oferece. Para combater a espinha bífida, vale aquela máxima. É melhor prevenir do que remediar. Mas o problema é que a prevenção muitas vezes esbarra na falta de informação. Na internet tem muita informação deturpada. Quando você vai, por exemplo, jogar no Google, o que vai passar de informação é as piores situações possíveis. E quando se fala sobre ácido fólico é um assunto muito específico. Você não vê mães falando sobre ácido fólico. Você não vai ver uma avó, um tio, uma tia falando sobre a importância do ácido fólico, nem profissionais também falando do ácido fólico. O quanto isso é importante, o quanto é importante ter maior visibilidade sobre esse assunto. Uma emenda aprovada na Comissão de Finanças e Tributação limitou a distribuição gratuita do ácido fólico às gestantes e excluiu as mulheres em idade fértil, pois isso causaria impacto nas despesas do SUS. O projeto não precisa ser votado no plenário da Câmara e agora segue para a análise do Senado.